E aí, Didi Duda, representa a mulherada Tô descontrolado, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu Descendo de lado, subi no de lado Descendo de lado, subi no de lado Descendo de lado, subi no de lado Joga buss, joga buss, joga buss Joga buss, joga buss, joga buss Rá vá, pues kamopposee Vá vá com vá Na vinhosa vara 2 ala poda Vá vá vá, vá vá Na vinhosa vara 2 ala poda Vá vá, vá, vá 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 Mas essa é a Didi Duda, representa a bolheirada Tô descontrolado, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu Descendo de lado, subi no de lado Descendo de lado, subi no de lado Descendo de lado, subi no de lado Descendo de lado Joga poos, joga poos... Joga poos, joga poos... Póssi vê papai... Joga poos, joga poos... Joga poos, joga poos... Póssi vê papai... itions com Vá vá com vá,va,vá,vá Na vinha só para dois rolar coado Vá vá,vá,vá,vá Amém.